Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. A busca pelo emprego no mercado de trabalho também é preciso estar preparado para o processo seletivo. As provas para os candidatos às vagas estão mais exigentes e os empresários têm investido no serviço especializado de recrutamento dos novos funcionários. O Elke Allen e Raquel trabalham na mesma empresa. Ele, chefe e ela, auxiliar de cozinha. Mas para chegar até aqui, eles tiveram que passar por um processo de seleção. Nesse caso aqui, o proprietário contratou uma empresa especializada em recrutamento e seleção. E foram eles os responsáveis pela escolha de todos os novos profissionais. Com cinco anos de carreira, o Elke Allen já havia passado pela experiência. Sabe que o preparo é fundamental. Eu sempre estudo, eu sempre recebo os convites e as empresas sempre falam para a gente como é que, com que cozinha nós vamos trabalhar. Se é com a comida saudável, se é com fast food, se é com a culinária maranhense. Então a gente faz esse preparo antes da gente se deparar com a cozinha. Mesmo assim, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, mas a gente se prepara antes. Raquel enfrentou o friozinho na barriga de uma entrevista de emprego pela primeira vez. Mas também já entendeu quais competências são fundamentais. Fiquei muito nervosa demais. A gente fica na expectativa de que vai conseguir, não vai. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente busca saber o que a empresa está procurando, o ramo que a gente está entrando, do que a empresa está procurando como profissional e pesquisa sobre essa tendência. No caso, é de comida saudável. Para quem contrata, o processo é um investimento importante para o futuro da empresa. Vale muito a pena. A empresa contratada foi maravilhosa. O recrutamento foi 100%. A gente não perdeu muito tempo, que era uma vantagem para a gente no começo, enquanto a gente trabalhava com a melhoria do espaço. Bom, aqui no estúdio, eu já estou aqui com a presença de uma especialista em consultoria e treinamento, que é a Darlene Reis. Darlene, prazer tê-la aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Obrigada, Adalberto. A gente viu a Raquel falando ainda há pouco. Eu levantei informações sobre a empresa. Até que ponto isso é importante na hora que um candidato vai concorrer a uma vaga nesse mercado tão concorrido? Adalberto, o processo de recrutamento e seleção é fundamental para qualquer empresa, porque é ali onde nós identificamos perfis comportamentais e competências necessárias para que aquele candidato exerça a sua vaga corretamente. Nesse caso da Raquel, ela pesquisou, ela foi atrás das informações. Quando ela chegou no processo de recrutamento, ela já tinha alguma informação a respeito da empresa. Esse é um comportamento interessante? Perfeitamente. É o que deve ser feito. Então, você precisa conhecer aquela empresa que você está se candidatando à vaga. Então, fica mais fácil para que aquele recrutador, ele consiga perceber naquele profissional que houve o interesse em saber qual era aquela empresa, em saber que atividades ele poderia contribuir e exercer melhor a sua função. O telespectador que está assistindo a gente agora em todo o estado, antigamente era muito comum você fazer uma análise, muitas das vezes, apenas do currículo daquela pessoa. O currículo é uma parte importante também no processo. E aí, sobre esse aspecto, que não é o único da seleção, quais são os cuidados, as dicas que você daria para as pessoas que estão nos assistindo? Às vezes, o cidadão pensa em colocar a vida inteira dele no currículo, que vira quase um livro. Isso não é recomendado, né? Não, não é. Porque o currículo, ele é um documento onde você vai mostrar ali a tua experiência profissional, o teu objetivo, as tuas habilidades. Então, ele realmente precisa ser bem objetivo. Qual é, quais são os dados fundamentais para aquele currículo? Teus dados pessoais, teu nome, teu endereço, formas de entrar em contato com você, qual o objetivo que você quer para aquela vaga. Não adianta, por exemplo, você fazer, ter competências na área de nutrição, mas você está se candidatando a uma vaga para uma empresa, para uma oficina mecânica, porque não vai bater mais ou menos aquilo ali, né? Então, assim, são seus dados pessoais, o objetivo é que você se propõe aquela vaga, a tua experiência profissional, da mais recente para a mais antiga, e você coloca ali cursos também que você fez. A atualização, ela é muito importante dentro do currículo. Quando há uma seleção, no momento da entrevista, por exemplo, você dá só um aspecto, e só a entrevista daria aqui um programa inteiro. Mas, nesse aspecto, muitas das vezes, até pelo desespero, pela situação de desemprego já se arrastando há algum tempo, é como, às vezes, o candidato dizer, olha, eu estou me candidatando a essa vaga, mas se tiver alguma outra coisa para fazer, o que tiver, eu estou pegando, eu vou pegar. O qualquer coisa serve, ele não é interessante. O qualquer coisa serve. É um barquinho à deriva que vai para qualquer lugar. Não, você precisa realmente ter aptidões e habilidades necessárias para exercer aquela vaga, porque, senão, vão acontecer situações que não trarão resultados interessantes, nem para a empresa e nem para o profissional. Por exemplo, a baixa produtividade, porque você não está dentro da tua área de atuação, você não está exercendo as tuas competências da forma adequada. Imagina a pessoa que precisa trabalhar com vendas e não tem habilidade de comunicação e precisa vender. Então, assim, você realmente tem que fazer uma análise muito forte se você está apto ou não àquela vaga e à própria empresa. Uma outra situação que eu já observei no processo de seleção é, o candidato está entrando, está pedindo uma vaga naquela empresa, mas no primeiro contato com o gestor, já começa a ter uma série de críticas em relação à empresa. Isso também é um comportamento que precisa ser visto com cuidado. Precisa, precisa. Você precisa conhecer a empresa, precisa conhecer o cenário que aquela empresa está inserido, qual é a proposta, qual é a missão daquela empresa, porque o profissional, ele precisa ser um foco em solução. Ele precisa entender qual a necessidade da empresa, qual a necessidade do cliente e essa crítica vai contribuir em quê? Então, você precisa sugerir situações positivas para aquela empresa. Ah, eu observei que você poderia melhorar o teu atendimento em determinado aspecto. Ah, o tratamento, que atendimento e tratamento são coisas diferentes. Então, em muitas empresas que eu dou consultoria, em alguns momentos o dono da empresa diz, você tem que escrever no manual de normas e procedimentos que eu preciso dar bom dia, porque o simples bom dia não é dado na hora que o cliente chega. Então, imagina, o básico do básico, o meu cliente está pedindo para que eu escreva e para que aquele colaborador ele leia. Então, para você ver o nível que nós estamos. É necessário realmente essa qualificação profissional. Isso, a empresa pode contribuir através dos treinamentos, mas o próprio profissional, ele também precisa entender que ele precisa se qualificar, que ele é uma mão de obra que precisa ser utilizada e muito bem utilizada. E o conhecimento é dele, ninguém vai tirar o conhecimento do profissional. A gente falou sobre o currículo, ele aponta um pouco das competências técnicas da pessoa, né? Mas a gente sabe que outras competências são exigidas, principalmente hoje em dia. O que você falaria sobre esse aspecto, o comentário faria sobre essas outras competências? Competências que você precisa desenvolver ou melhorar. A tua motivação, né? Quem consegue motivar outra pessoa, por exemplo? Então, a minha motivação, ela é interna. Então, eu preciso descobrir os motivos que me levam para a ação. O que é que me motiva? É fazer uma faculdade? É comprar uma casa? É fazer uma viagem? É fazer uma pós-graduação? Isso é uma competência. Outra competência, a comunicação. Nós percebemos que um grande gap, um grande problema dentro das organizações é a pouca comunicação e, às vezes, até a falta da comunicação. Então, a gente precisa melhorar, melhorar, evitar ou minimizar os ruídos, os bloqueios dessa comunicação, porque vai gerar mau entendimento, vai gerar falta de atenção. É criatividade, foco em solução, foco na necessidade do cliente. Então, são competências que nós precisamos desenvolver ou melhorar. Darlene, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos participar aqui do nosso quadro Trabalho e Emprego, viu? Obrigada a você. Bom dia. Só para fechar, Darlene, é importante que as empresas tenham também essa percepção de que esse investimento que é feito no recrutamento, na seleção, pode fazer diferença. Às vezes, o barato sai caro, né? Quando você não faz esse investimento e tem uma rotatividade, por exemplo, muito grande de funcionários. Isso. O recrutamento e seleção é o investimento que é necessário para toda empresa, porque muitas vezes ainda acontece, ah, fulano, me indica uma pessoa para trabalhar e você não conhece a competência, o comportamento, você não faz aqueles testes psicológicos, né, que nós utilizamos também o psicólogo para fazer no processo de recrutamento e seleção. Então, é de fundamental importância e os gestores, eles precisam estar atentos a isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Adalberto.